Fala pessoal, eu tô aqui novamente na House BMW com o meu amigo Xande. Beleza, pessoal. E aí, Xandeão, beleza? Beleza. Vamos mostrar aqui o que nós temos hoje aqui na plantação de motos da House BMW. Vamos lá? Você que escolhe, Xande. Quer começar com qual? Vamos começar na ordem aqui. Vamos lá. G310GS Rally. Rally? Por quê? Porque tem esses detalhes. Rally é essa cor, né? Referente à cor. Tá. A gente vai ter a Rally, que é essa, e a Triple Black, que é ela toda preta, né? Eu adorei essa cor. É. Treliça vermelha. Isso. Ficou lindo. Qual o valor? Rally 37.900, três revisões gratuitas, né? De mil, dez, de vinte mil. Caramba, ainda tá naquela, na promoção das três revisões gratuitas. E a outra questão, nesse mês de junho, ela tá com mil reais de bônus pro acessório. E taxa? Taxa, também temos taxa pra ela especial, 0,99 com 50% de entrada em 24 meses. Legal. Três anos de garantia? Três anos de garantia também. Beleza. De novo o preço? Três anos de garantia, né? Trinta e sete mil e novecentos. Trinta e sete mil e novecentos. Isso. Vantagem dessa moto, pessoal? Fala aí a vantagem do seguro, porque hoje uma XRE 300 tá trinta e dois mil. Trinta e dois, é, em torno de trinta e dois mil. O que a Honda dá de garantia? Dá aquela garantia de peça mesmo, de fabricação? E o que vocês dão na garantia, no pós-venda BMW? Os três anos de garantia, né? Cobertura total, exceto o item de desgaste e problemas provenientes de agentes externos. É, igual o da XRE, né? Isso. É a mesma coisa. Porém, durante os três anos de garantia, assistência de guincho BMW, né? Como em todos os nossos modelos. Pois é. Então, onde tiver, em toda a América do Sul, caso de problema, vai o guincho, busca a moto, leva pra concessionária mais próxima e dá todo o suporte ao cliente, não é necessário. O pessoal acha que é só pras motos de maior cilindrada, né? Não, não. Todas as motos estão inclusas nessa campanha aí. Então, você que vai pegar uma G310GS ou R, tá nessa garantia, cobre isso também, né? Cobre, sim. Pane seca, pane elétrica. Só não cobre sinistro, tá, gente? Sinistro não cobre, não. Aí o seguro, né? Legal. Que também, a gente tocou no assunto seguro, é uma moto que é índice zero de roubo aqui na Bahia, né? Então, a gente tá falando que no Brasil... É, mas vamos falar Nordeste mesmo, índice zero. Aqui na Bahia, índice zero de roubo, então é uma vantagem em relação ao... Olha os seguros, né? É, outra vantagem que eu vejo também, pô, são 34 cavalos, é uma moto muito boa, refrigerada a água, né? Líquida, é isso. E é uma moto extremamente econômica pra uso na cidade e dá pra viajar, né? Pode viajar na velocidade de cruzeiro aí, de 120, sem desconforto, né? Cara, eu já fiz uma viagem com um amigo pra Aracaju, são 3, 4 horas. Mas, velho, é uma viagem de 360 quilômetros. Que boa, velho. Eu tenho um cliente também que ele tinha uma G310, ele até trocou agora pro 950 de metro, inclusive ele é youtuber também. E ele foi com a G310GS, foi e voltou tranquilo com a esposa pra Foz do Iguaçu, né? Aqui de Salvador pra Foz do Iguaçu. Dá tranquilo, cara. A moto é boa, a moto é boa mesmo. E ainda mais com esse pós-venda da BMW, né? A garantia da BMW de se der qualquer pane. E o legal é que você não precisa usar o seguro, né, gente? Pane seca, pane elétrico, você não precisa usar o teu seguro. Exatamente, não impacta no bônus do seguro na renovação, né? Só não pode chamar em caso de sinistro. Mas legal, cara. Legal mesmo. E taxa de 0,99. 0,99 com 50% de entrada em 24 meses. Eu tava falando com o Newton. Tá vendendo, né? Tá vendendo bem, né? Demais, demais mesmo. Regularizou agora a questão de disponibilidade, né? Que a gente sofreu um pouquinho. Acho que todas as marcas sofreram. Sim. Mas principalmente a G310GS. Tá chegando bastante, saindo bastante. Geralmente já chega vendido. É porque o pessoal não acha a trail da Honda pra venda. E aqui tá pronta entrega. Pronta entrega. Então a galera vem pra cá e compra, né? Isso, tá pronta entrega aqui. Pois é. Tá bom. Então vamos pra... Qual que você quer? Você que escolhe. Vamos na Honda aqui. Aí. Vamos lá. R-1250GS Adventure. É 40 anos GS, né? Então a gente tem essa moto disponível em 3 grafismos. A gente tem os 3 aqui no showroom. A gente vai passar em todos. Essa é uma edição especial. Tá? Comemorativa dos 40 anos da linha GS. Ela tá saindo a 129.500. Tá? Além do grafismo, ela vai ter essa tampa do motor já estilizada, né? Essa de 40 anos. É uma comemorativa dos 40 anos. É uma comemorativa dos 40 anos. Tem também a cor, né? Diferenciada do... É. Aqui, essa cor amarela aqui, você pode trocar também. Ela vem com amarela e vem com preto. Então o cliente pode estar ali personalizando. Se um parafuso tira, coloca o outro, né? Uhum. Roda dourada, cara. Que linda. Essa moto é muito linda. Versão comemorativa. É belíssima. Eu fico sempre na dúvida. Porque as 3 cores, né? Que a Motorrad escolheu pra esse período, né? De 2021 pra cá. A Triple Black. A edição comemorativa 40 anos. E aquela tricolor ali. Putz, você sabe que eu sou doido pela tricolor, né, Xander? Mas essa aqui é belíssima. Principalmente pelos detalhes em amarelo, que eu gosto. E a roda dourada. A roda dourada. Belíssima. E o tanque dessa aqui, de quantos litros? 30 litros, né? A versão Adventure, ela vem com um tanque de 30 litros. Tá? De diferencial pra versão premium, que a gente vai mostrar também. Tem uma ali no showroom. Que ela vai ter o tanque de 30. Proteções laterais, ela já vem. Proteção de motor e de carenagem. O farol auxiliar, né? O farol de milha. E o aquecimento de banco, né? Já tem o aquecimento de banco. Tem aquecimento de manopla também? Tem. O aquecimento de manopla tem todas da linha 1.015. E agora banco. E aí a versão Adventure tem do banco também. Ah, quer dizer que só na versão Adventure tem banco, né? Isso. Lembrando que ela já tem também suspensão ativa, tá? Dinâmica, gente. Suspensão eletrônica. Pois é. Qual o preço aqui, Xander, de novo? R$129,500. R$129,500. Isso. E taxa? A taxa a gente vai ter para essa moto, em 24 meses, 1.51. 36 meses, 1.58. E 48 meses, 1.72. Disponível também naquele plano Select, né? Que é aquele com a parcela final. Também com a entrada de 20% a 40%, 24 ou 36 meses e uma parcela final. De 55% do valor da moto. Certo. E três anos de garantia. Três anos de garantia. Isso. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos para a frente, a Rally. Vamos lá. Essa, ou para a Triple Black. Essa também... Eu sempre confundo. Desculpa, gente. Ele falou essa aqui, mas eu fui para essa aqui. Essa é a R1250GS Adventure Triple Black. Tá. Então, é a mesma versão da que a gente mostrou antes. Essa aqui. A preta amarela. Só muda o grafismo. E ela está com o pacote, né? Ela tem a Triple Black, ela tem o pacote, vamos chamar de normal, que é a que sai a R$124,500. Que é, vamos mostrar aqui, o pacote normal. Que é com essa tampa do motor, a manete, vai ser essa daqui, retrovisor. Normal. De pedaleiras. De pedaleiras também. Vamos mostrar o outro lado. Ah, tem também esse escudo aqui, né? Proteção do motor. Isso. Esse escudo aqui. Isso aí é a normal, né? A normal, tá, gente? Então, tem a Triple Black com esses detalhes assim, né? Que é, digamos, normal. E tem ela com esse pacote Option 719. Vamos mostrar. Que é essa daqui. Olha a diferença. A gente tem essa pedaleira. Mostra o detalhe da pedaleira, Xande, por favor. A pedaleira, ela... Se você pisar aqui, né? Para off-hold, assim, ela vai descer a parte da borracha. E vai ter essa fixação, né? Porque sempre tem aquela questão da pedaleira com a borracha, né? Que vai ficar algo mais confortável. E tem a pedaleira com a garra. Com os cravos, né? Com as travas para off-hold. Essa aqui é uma... Eles buscaram ter as duas coisas na mesma pedaleira, né? Legal, cara. E é bem... Você tem que apertar mesmo, que vontade. E aí, a tampa do motor, tá? Como a da 40 anos, que também é uma edição especial, a Option 719 também vai vir. Retrovisor. Retrovisor, esse retrovisor é... Maravilhoso, maravilhoso, caraca. Muito demais. Você tá doido. E clientes que já pegaram essa moto falam muito bem da funcionalidade dele mesmo. Ele tem ajuste. É. Um ajuste bem fininho aqui. Ele é bem... Ele é bem acabado esse... E tem um acabamento incrível. Outra coisa também que o Xande falou, a manete. O ajuste da manete também é legal aqui, ó. Só para ajustar a altura aqui da manete. E tem o detalhe aqui, ó. Deixa eu ver aqui para o pessoal ver. Do pacote, tá? A Option 719. Dá para ver? Ainda não. Ali, ó. Acho que dá. Deixa eu... Ali, agora sim. Tá, a Option 719. A partir da frente aqui do motor... Vem aqui. O escuro que eu tinha mostrado, agora também tem um detalhe. Também tem um detalhe aqui, ó. E o acabamento é show de bola. Ela tem uma diferença. Deixa eu mostrar a outra pedaleira aqui. Mesma coisa. Aqui o câmbio também, o detalhe. E a mesma pedaleira. Então, com esse pacote de R$ 124,500, a Triple Black vai para R$ 131,500. Na versão Adventure. O preço dessa aqui, Xande, está quanto? R$ 131,500. R$ 131,000. Taxa. É a mesma da outra? É. Mesma taxa. Tá. Mesma daquela ali, tá, gente? 40 anos. 1.51 em 24, 1.58 em 36. Tanque de 30 litros também. 30 litros também. Dá para viajar o mundo inteiro, cara. Dá. Rapaz, é muito com gasolina aí. Agora, quer saber uma coisa, vocês aí que estão assistindo? Essa moto faz 21 km por litro na cidade, tá? Um mastodonte desse aí faz 21 km por litro. E outra coisa interessante... Eu desculpe. Não, fala, Xande. É interessante dela, que é o forte, né, da linha GS, é a ciclística, né? Você falou do tamanho da moto, mas é uma moto muito leve. Centro de gravidade. Gravidade baixa. Baixo. Ela tem uma ciclística, inclusive, melhor da categoria. Até a concorrência, o povo da concorrência vem para cá, pilota essa moto, deixa a moto aí e faz a troca. Em relação à ciclística, obviamente, cada moto vai ter sua vantagem, vai se sobressair em algum aspecto, mas em relação à ciclística, aí é com propriedade mesmo que a gente pode falar. E assim, o cara até quer usar na cidade também, essa moto ela tem comando variável de válvula, então ela fica mansa na cidade e um foguete na rodovia. Então ela tem essa vantagem também de ter esse comando variável de válvula. Por isso que eu falo, faz 21 km por litro, principalmente na mão do tio Chico, tá? Eu não sou mão de alface, mas eu sou tiozão. Então na minha mão faz 21 fácil, eu vou provar para vocês, ainda vou provar para vocês isso aí. O painel TFT, ela vem junto com a 40 anos também, tá gente? Ela vem já com esse suporte para o GPS. Isso. Já tem a conectividade com o celular e o intercomunicador, então é possível a pessoa passar pelo painel, trocar as músicas, atender ligações, falar no intercomunicador, vai ter a navegação para o GPS, tem o joystick aqui, piloto automático, controle de tração, sete modos de pilotagem ela vai ter, né? Faz café também, viu gente? Faz café e dá bom dia. Vamos para aquela ali, que aquela, não, antes daquela ali, que aquela ali é a cereja do bolo, vamos para a outra, a outra cura, a Rally, né? Acertei. Então essa é a versão Adventure também, 1250 a versão Adventure. Vamos para o lado de cá, vem para o lado de cá. É melhor. Só que no grafismo Rally, tá? Então, nesse grafismo, ela está saindo a 124,500, é como se fosse o mesmo pacote da Triple Black, é o mesmo valor da Triple Black sem o pacote Optium 169, né? 124,500. Eu adoro essa aqui. Mesma tecnologia das outras, da 40 anos e da Triple Black. Vamos falar do farol adaptivo, que é legal? Explica aí para a galera. Então, deixa eu pegar a chave e mostrar. Vai lá, vai lá, eu vou mostrando aqui, o Xande vai pegar a chave para mostrar. O farol adaptivo, que é uma das coisas muito legais da linha R1250. Olha que coisa linda, galera. Eu ainda vou alcançar essa moto. Vocês sabem que é o meu sonho de consumo. Mesmo já há muitos anos que eu quero uma moto dessa. Para mim é o topo. E um dia eu vou alcançar. Eu adoro essa linha, sou apaixonado. Vamos lá, Xande. Trouxe a caixa toda para... Chave presencial, vamos lá. Vamos lá, Xande. Vocês viram? Explica aí para a galera por que ele fez essa... Essa moto agora vai ter esse farol, chamado farol adaptativo. Então ele vai corrigir de acordo com o peso que está na moto. Ele vai... A pessoa corrigiu o fecho de luz, né? Para iluminar o local correto, né? Cê tá doido. Cê tá doido, motorista. Aqui também agora esse detalhe aqui. Pois é, cara. Agora fica ligado direto, né? Ele fica aceso direto. Adorei, adorei, cara. É um caminhãozão, né? Fazer a função dele, né? Cê tá doido. Mas a parada ele vai ficar assim. Galera, cês tão vendo aqui um cara... Eu tô com cara de bobo. Não dá pra mostrar. Quer dizer, dá aqui. Eu tô com cara de bobo aqui. Eu sou apaixonado por essa moto, galera. Sou completamente apaixonado por essa moto. E agora com esses... Os piscas ligados. É um caminhãozão, né, cara? Putz, você fazer uma viagem com a moto dessa deve ser muito maravilhoso. Deve ser muito, muito bom. E deixa eu mostrar, aproveitar pra mostrar o painel TFT. Vamos. Essa aqui tem tanque de 20 litros, né, Xander? 30 litros. Ah, também? Ah, é outra que a gente vai mostrar. Todos os adventos de 30 litros. Tá, a outra que vai ter 20, tá, gente? 30 litros na reserva. Caraca, velho. Não, mas putz, eu tô aqui. Olha o detalhe. Deixa eu mostrar um mimo. Mostra esse mimo aqui. Ah, aqui é o... É o local da tranqueirinha, das moedinhas. Aí é do dinheiro do pedaio. Dinheiro do pedaio. E ó, tem acolchamento. Sofre no pedaio pra pegar o dinheiro no bolso, né? Ou pelo menos você colocar o... Chave de portão, alguma coisa assim. É um mini portatrackinho. A própria chave da moto, né, que é presencial. Sim, dinheiro também. E aqui tem uma borracha, tá? Pra não ficar batendo. É emborrachado. Legal, cara. E o tanque também, a abertura do tanque é presencial, tá? Por favor, não façam como aquele tiozinho que fez... Que tirou todos os parafusos. Tirou todos os parafusos pra foder. Vamos lá. Tá aqui, painel completasso, joystick. Joystick aqui, ó. Pra controlar o painel. Maravilhosa. Todas as informações, pressão do pneu, temperatura. Temperatura externa. Navegação, conectividade com o celular aqui pra colocar a música que você tá ouvindo. Atender ligações. É tudo aqui através do joystick e do painel. Você não precisa pegar no celular, né? Quando estiver conectado. Maravilha. Vamos pra outra ali. Ali é a cereja do bolo pra esse mês de junho. R1250GS Premium, tá? Todas essas três que a gente mostrou aqui, que estão no nosso showroom, são versão Adventure, né? Então, qual a diferença da... Na verdade, vamos... Pra o pessoal entender legal. A R1250, ela tem duas versões. A Premium, a GS Premium, que é essa daqui. E a GS Adventure, que são as outras três que eu mostrei. Sim. De diferença entre elas, a Premium, ela vai ter um tanque de 20 litros, né? A Adventure são 30, né? As que a gente mostrou antes. A Adventure já vem com as proteções laterais. Já tem o farol auxiliar, né? O farol de milha. E tem o aquecimento de banco, que não tá presente na GS Premium. Mas nessa aqui, o aquecimento dos punhos tem? Aquecimento do punho tem todas. Então, essa aqui não vem com os protetores de motor e tanque, nem o farol auxiliar. Isso. Tanque de 20 litros. Tanque de 20 litros. E de resto, tem tudo. E o aquecimento do assento, né? No banco, não tem. Não tem. Porém, mesmo motorização. Farol adaptativo, também vai ter. Chave presencial. Mesma tecnologia. Mesma tecnologia. Protetor, não. Eu falei errado. Suporte do GPS. Suporte do GPS. Dá pra colocar aí um adaptador também pra colocar o celular, tá, gente? Painel é mesmo. Sete modos de pilotagem da mesma forma que a Adventra. Suspensão, hein? Suspensão é... É eletrônica. Eletrônica também. Mesma suspensão. Só não vem com isso aqui, tá, gente? Não, aqui é acessório, a gente colocou. Mas tem bônus? Tem, tem sim. Aí é o... O que o Fico falou que essa moto é a cereja do bolo, né? Exato. Por quê? Por conta das condições dela nesse mês. Além do bônus pro acessório, né? Que a gente já citou aí de 3 mil reais pro acessório. A gente vai... Que pode ser ou pegar um acessório até esse preço ou forma de desconto, né? Então, é um cashback, né? Pra acessórios. Que também pode ser utilizado pra equipamento do piloto, tá? Então, jaquetas também, capacete, tudo pode ser escolhido nesses 3 mil reais de bônus, tá? Além disso, vai ter a taxa zero. Então, essa é a cereja do bolo que a gente vem buscando aí durante todo o ano. Taxa zero pra R1250GS versão premium, né? Então, com 60% de entrada em 24 meses, taxa zero de financiamento. Então, 60% de entrada em 24 meses. Esse modelo aqui que é a R1250GS premium. Que também tá disponível nas outras cores que a gente mostrou. Também vai ter ela ali, que é branca com a azul vermelha. Tem essa aqui. Vai ter ela nessa versão triple black também. E vai ter ela nessa versão triple black com pacote Option 719. Ah, dá pra colocar também aquele retrovisor, todos aqueles detalhes, né? E aí, taxa zero, bônus pro acessório. E emplacamento gratuito também. Só pra essa emplacamento gratuito? Isso, só pra GS Premium. Caraca, então, vamos lá. Três anos de garantia com pós-venda BMW, que a gente já explicou. A mesma coisa que tem na da G-Trans e 10GS, tem pra todas essas, né? Com guincho, pane elétrico, pane seca. Três anos de garantia, vocês estão dando emplacamento. Na versão Premium, a gente tem emplacamento, a taxa zero e o bônus pro acessório. Show de bola. Então, pessoal, aproveita, tá? Porque tem bastante unidade nessa aqui. Tem moto pra pronta entrega aqui. Tem pra pronta entrega, mas eu vou dar real pra vocês. São exigentes dentro do mês de junho. Isso, junho. Pode ser que avance pra julho, mas entra logo em contato. É, a gente só vai... Fala logo. Realmente, a gente só... E dá até pra reservar logo, entendeu? É, é verdade. Dá logo pra reservar, aproveita, tá? Aproveita pra reservar logo. Porque tem unidade, tem pra pronta entrega. Aceita moto... A gente aceita... A gente aceita a moto própria de outras marcas. É, moto BMW também. E aí, se você estiver distante e não puder mandar, trazer a moto, faz tudo pela internet, né? A gente tem um link, dá pra fazer a avaliação à distância, tá? Vai tirar foto da moto, faz a avaliação. É, tem um... É bem auto-explicativo, né? Mas, aqui, pra ajudar... São, no mínimo, nove fotos da moto. É, uma foto do painel com a quilometragem e do documento. Aí a gente já faz um... Já precifica, né? Então, beleza. Pessoal, aproveita a oportunidade, tá? Essa é uma oportunidade muito boa pra você que quer fazer aí um upgrade pra uma R1250GS. E essa aqui tá com taxa zero, com todas as vantagens que a House pode oferecer. E a Motorrad Brasil também pode oferecer. Xande, obrigado. Valeu. Aproveita o São João aí. Provavelmente o pessoal tá assistindo depois do São João. Mas, ó, gente, pode entrar em contato, tá? Entre em contato, manda mensagem pra você reservar logo a sua. Valeu, Xande. Valeu, valeu, Chico. Valeu, pessoal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto